Eu vim pro Flamengo em 2016 porque já vinha aumentando a minha vontade, assistia jogo, Flamengo, estádio lotado, Maracanã, camisa, eu sempre achei bonita a camisa do Flamengo. Já vinha sondando sempre, o Flamengo já algumas vezes tentaram. O Santos não tinha nos chamados? O Santos chamou. A minha situação com o Santos, cara, é aquela igual aquela, o artista ele faz um quadro assim, cara, o quadro fica, caramba, que quadro lindo. O cara não vai lá de novo pro pincel, vai, deixa eu ajeitar aqui pra vai ficar ainda mais bonito. Não tem aquela coisa de encerrar a carreira num time que iniciou? Tem, mas isso, como aconteceu no Flamengo, eu falei, pô, é aqui, encerrar aqui. Seis anos e meio, nunca fiquei tanto tempo num clube, nunca joguei tanto pelo mesmo clube, nunca conquistei tantos títulos pelo mesmo clube. É o que você mais se sente identificado? Depois que eu encerrei a carreira, o Flamengo é a cidade que eu vou morar, que eu tô construindo minha casa. Meus filhos, eles gostam do Flamengo de verdade, sabe? Só que assim, cara, quando eu ouço as pessoas falarem na rua do Santos, tatuagem, nome, pô, meu nome, cara, Diego, por causa... Nossa! Eu tenho cuidado de falar nessa parada por causa disso.